Bem-vindo, sou Nick Grinsman, essa é a versão em português do Eu Odeio o Diabo. Bem-vindo ao Eu Odeio o Diabo. Aqui em Vivos Fala é Nick Grinsman, do Ministério The Father's Friends. Nós estamos localizados nos Estados Unidos da América, na cidade de Phoenix, Arizona. Para maiores informações sobre o nosso ministério, acesse o nosso website www.thefathersfriends.org. Se você está escutando esse áudio através de CD e não tiver acesso à internet, ou se na sua cidade você não consegue conexão para nos acessar via computador, você pode nos enviar uma correspondência para o The Father's Friends, P.O. Box 60065, Phoenix, Arizona, Estados Unidos da América. A minha oração é que os ensinamentos através desse áudio possam lhe abençoar grandiosamente. Para aqueles que não me conhecem, o meu nome é Nick Grinsman e o nosso ministério visa a oração de libertação e evangelização. O Senhor me libertou milagrosamente de uma enfermidade que os médicos dizem ser incurável, chamada esquizofrenia. Provavelmente você já deve ter visto alguma pessoa com essa doença. Quando eu tinha a idade de 22 anos, fui diagnosticado com esquizofrenia. Eu praticamente não falava, por causa de tantas vozes que eu ouvia em minha mente. O mais incrível é que eu já havia aceitado o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu era cheio do Espírito Santo. Apesar disso tudo, eu escutava vozes que me atormentavam, me assustavam e me deixavam ansioso. Eu era convertido. Você pode acreditar nisso? Cheguei a dar entrada em mais de seis manicômios e em hospitais de diferentes estados do meu país. E costumava tomar entre oito a dez remédios por dia. Eu possuía assistência do governo para desabilitados mentais. Eu não conseguia trabalhar. A minha vida era ficar deitado. Deitado no sofá da minha mãe. Porque já não havia mais esperança para mim. Esse áudio que você está escutando se chama Eu Odeio o Diabo. Porque aos 22 anos me tornei mendigo nas ruas da Califórnia. Eu ouvia vozes de dia e de noite. Dormia nos pontos de ônibus e acordava bem cedo, quando o trânsito começava. Eu ouvia uma voz que me dizia que eu jamais poderia me envergonhar de Jesus. E por isso eu pensava que era a voz de Deus falando comigo. Muitas pessoas escutam vozes e pensam que é a voz de Deus. Eu realmente acreditava que aquela voz vinha de Deus. Porque a voz me dizia, você tem que mostrar a Deus que você não tem vergonha dele. Foi por esse motivo que um dia eu me despi por completo. E comecei a caminhar completamente nu pelas ruas de Hollywood da Califórnia. Eu era um jovem de 22 anos. Esquizofrênico. Totalmente atormentado pelas vozes. Naquele dia, uma ambulância do manicômio me levou para o hospital psiquiátrico. E lá eu tentei cortar os meus pulsos com uma navalha. Mas pela glória de Deus, eu estou aqui hoje para ministrar ao seu coração. E te dizer que tudo o que o inimigo planejou para mal na minha vida, Deus tornou em bem. Aleluia! Glória a Deus! Hoje eu sou completamente liberto do mal chamado esquizofrenia. Eu sei que o meu Deus restituirá cada ano que eu perdi por causa da esquizofrenia. A minha oração e petição a Deus é que Ele me use com poder, honra e glória para dar o troco ao diabo. Porque Ele me humilhou e me envergonhou em público. Por isso, tenho pedido a Deus que, através de mim, o diabo seja envergonhado em público. Esse é só o começo do áudio Eu Odeio o Diabo. O meu desejo é que esse áudio seja distribuído através de CD para ajudar o máximo de pessoas possíveis. Para que elas possam compreender que elas podem estar sendo atormentadas mentalmente. Torturadas por espíritos malignos. Espíritos esses que causam doenças e enfermidades de todas as espécies. Uma vez que eles entendem e reconhecem que tem demônios, eles mesmo podem dar comando de libertação. Quando eu ainda era esquizofrênico, fui levado a diversas igrejas para pedir oração. Minha mãe chegou a contactar várias igrejas, mas ninguém pode me ajudar. Porque muitas pessoas dentro da própria igreja não creem que um cristão possa ter demônios. Minha mãe não achou nenhuma ajuda e eu praticamente não tinha forças para orar em meu quarto. O máximo que conseguia era uma oração de 30 segundos. Porque eu me sentia muito fraco mentalmente. Eu era uma pessoa totalmente atormentada. E a única oração que eu fazia era para que Jesus me curasse, me libertasse daquilo. Então, ele veio ao meu encontro e respondeu a minha oração. Por isso, eu creio que se Jesus escutou a minha oração, ele também escutará a sua oração. Essa é a hora. Hoje é o dia para você levantar guerra contra Satanás. E dar o comando definitivo para ele se retirar da sua mente, do seu corpo. Pelo poder do sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Para fazer a guerra e para ser vencedor. Porque Jesus Cristo está chamando você para vencer. A palavra de Deus nos diz, ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Você é um vencedor. Por isso, você foi chamado para vencer em nome de Jesus. Amém? A minha oração é que qualquer um que venha escutar esse áudio, seja tocado por Deus. A fim de que reproduza cópias para distribuição gratuita para os seus amigos e conhecidos. Você poderia fazer isso? Tudo o que você precisa fazer é colocar esse CD no CD Room Drive do seu computador. E fazer outras cópias. Você também poderá importar ele para o seu computador. E transferir para um CD Vision através do arquivo do seu computador. Você também poderá colocar em um arquivo do seu computador e enviar por e-mail para outras pessoas, se quiser. Distribua esse áudio. Ajude as pessoas. Sua atitude estará impactando vidas. Distribua gratuitamente. Porque de graça você recebeu. De graça você dará. Talvez você saiba como é ser atormentado pela esquizofrenia. Pode ser que nesse momento você esteja passando por isso. Pode ser que você tenha alguma enfermidade maligna ou esteja sendo atormentado por outra coisa que está dificultando a sua vida. Eu vim aqui para te dizer que Jesus Cristo morreu na cruz para te salvar. E também para te curar. Para te libertar das garras de Satanás e dos seus demônios. A palavra de Deus nos diz no livro de Lucas capítulo 10 versículo 19. Eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo e nada vos fará dano algum. Em Mateus capítulo 7 versículo 13. Entrai pela porta estreita porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz a perdição. E muitos são os que entram por ela. Você precisará entrar pela porta estreita. Essa mesma porta que poucos querem entrar. Muitos vão pela porta ampla. A porta que diz que você não pode ter demônios. Porque você é nascido de novo. Então você acredita e acha que tudo está bem. Não. Você precisa lutar pela sua liberdade. Você precisa lutar pelo seu milagre. Você precisa lutar. Eu precisei lutar. A palavra de Deus diz no livro de Marcos capítulo 5. Que havia um homem possuído por espíritos imundos. E que ele morava no meio dos sepulcros. Ele vivia atormentado. Deprimido. Ele tinha uma força sobrenatural. Capaz de quebrar correntes de ferro. E ninguém podia segurá-lo. Quando ele viu Jesus. Ele o adorou. Então Jesus comandou. Que a legião de demônios se retirasse daquele homem. Jesus libertou aquele homem de mais de 3 mil demônios. Agora. Por que você acha que esse evento foi relatado na Bíblia? Não apenas uma vez. Mas duas vezes. Porque a mesma história foi relatada em livros diferentes da Bíblia. Por que você acha isso? Porque ele. Estamos dizendo que uma pessoa pode ter mais de 3 mil demônios em seu corpo. Há esperança para as pessoas. Eu era como essas pessoas. Eu mesmo tive que expulsar mais de mil demônios para fora do meu corpo. Eu tenho trabalhado continuamente com a minha libertação. E posso te dizer que eu destruí as fortalezas da esquizofrenia e as castas de demônios. Muitas delas ligadas à luxúria, rebelião, rejeição, medo e tormento. Eu destruí todas pelo poder do sangue de Jesus Cristo de Nazaré. E você também pode fazer o mesmo e ter a libertação. Porque se Jesus fez por mim, ele fará por você também. Amém? Porque Deus é por você e não contra você. Alguns, porém, podem perguntar. Como um cristão pode ter demônio? Eu fui ensinado a acreditar que um cristão não pode ter demônio. Vejamos. É bem simples. A palavra de Deus nos fala no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 17. Então esses sinais seguirão aqueles que acreditarem. Em meu nome expulsarão demônios. Quem são as pessoas que expulsamos os demônios? Será que faz sentido irmos até a zona de prostituição, colocar as nossas mãos em uma prostituta e expelir os demônios? O que acontecerá depois? Se a pessoa não for nascida de novo, os demônios retornarão com mais sete. O livro de Mateus, capítulo 21, versículo 12, nos diz que Jesus fez. Então Jesus entrou no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam, e derrebou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Jesus foi no templo de Deus, expulsou o mal. Lembra que ele falou que aqueles homens fizeram do templo um covil de ladrões? Aquele covil de ladrões estava no templo de Deus. Quem é o ladrão? O diabo é o ladrão. Ele veio para matar, roubar e destruir. Certo? O diabo quer roubar tudo o que Deus tem para você. Mas hoje chegou a sua vez, porque você vai entender que pode ter vitória sobre esses espíritos que estão te atormentando. Você vai vencer. Porque se eu venci, você vencerá também. Amém? Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Obrigada ao nosso Deus, que sempre nos garante a vitória através de Cristo Jesus, nosso Senhor. Lembre-se que você é o templo de Deus vivo. Em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 16, diz que nós somos santuário de Deus vivo. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. O evangelista Filipe entendia que um cristão poderia ter demônios. Vejamos o que as Escrituras nos falam após a ressurreição de Jesus. No livro de Atos, capítulo 8, do versículo 5 ao 8. O que aconteceu quando Filipe foi até Samaria? Ele pregou para o povo, e eles aceitaram a sua palavra. Então, aquele povo que escutava aquela palavra, começou a ter fé em Jesus, e os espíritos malignos foram expulsos. Faz sentido, não faz? Eles nasciam de novo em espírito, e em seguida eram libertos dos demônios. Nós precisamos ver isso novamente dentro das nossas igrejas. As pessoas aceitando Jesus, e então serem libertas dos espíritos imundos. Quando você faz um trabalho de evangelização, você precisa levar as pessoas a nascer de novo. E então comandar Satanás que saia dos seus corpos, expulsar os espíritos malignos, para que eles sejam libertos. Essa é uma guerra contra Satanás. Primeiro de Coríntios, capítulo 3, versículo 9. Agora você faz parte da lavoura de Deus. Porém, o diabo quer plantar sementes malignas dentro de você. Ele quer que essas sementes fiquem bem enraizadas dentro de você. Demônios e pecados dentro dessa terra, dentro da terra de Deus. Ele quer que elas cresçam até que elas possam te sufocar e destruir, certo? Ele quer que os espíritos e abrolhos cresçam a ponto de destruir todos os seus frutos. Porém, Deus quer cortar e retirar tudo isso que tem sufocado a sua alma. Então você será liberto no nome de Jesus. O apóstolo Paulo foi um dos maiores apóstolos encontrados na Bíblia. Ele escreveu a maior parte do Novo Testamento e entendia muito bem desse assunto. Você acha que ele não tinha demônios? Então vejamos o que ele mesmo escreveu no livro de Romanos, capítulo 7, do versículo 21 ao 25. Acho, então, esta lei em mim, que mesmo querendo eu fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei guerreando contra a lei do meu entendimento. E me levando cativo à lei do pecado, que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. De modo que eu mesmo com entendimento sirvo à lei de Deus, mas com a carne à lei do pecado. O maligno estava presente nele? Esse é o apóstolo Paulo? Foi ele quem fez milagres, sinais e maravilhas e iniciou várias igrejas? É ele mesmo que fala o mal está presente nele? Ele mesmo diz no verso 22 que serve à lei de Deus, mas com a carne à lei do pecado? Ele mesmo confessa. Vejo nos meus membros outra lei guerreando contra a lei do meu entendimento. E me levando cativo à lei do pecado, que está nos meus membros. O que ele estava dizendo? Que dentro do seu espírito, de sua mente, ele vivia em pureza e santidade. Uma vez que você nasce de novo em espírito, você é selado pela eternidade. E nenhum demônio pode te atormentar dentro do seu espírito. Mas Paulo também fala que a lei do pecado habitava em seus membros. Então no verso 24 ele diz, miserável homem que sou, quem livrará do corpo dessa morte? Ele diz que é um miserável e não que foi um miserável. Então, o que ele quer dizer com isso? Ele estava dizendo que a lei do pecado está dentro dele. Então, se ele peca, ele abre as portas para os demônios entrarem. Da mesma forma, eu e você. Se andamos na carne, colheremos corrupção, correto? E a Bíblia nos fala, o salário do pecado é a morte. Amém? Então, disse ele, miserável homem que sou, quem me livrará desse corpo de morte? Eu dou glória a Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Então, com a mente, eu sirvo a lei de Deus. Porém, com o meu corpo, a lei do pecado. Então, se você peca, você está debaixo da lei do pecado e morte. Quando você aplica o sangue de Jesus, se arrepende dos seus pecados, confessando-os a Deus. Ele é fiel e justo para te perdoar e te purificar. Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Uma vez que você aplica essa palavra contra aqueles que em um momento entraram pelo pecado, através da maldição, eles terão que sair. Então, você não experimentará a morte. O problema das pessoas é que eles pecam e se arrependem, mas em nenhum momento dão comando para que os demônios saiam de suas vidas. Suponhamos que você esteja pecando, e finalmente você entende que através do seu arrependimento, você foi liberto do pecado. Você não fará isso novamente. Porém, os demônios que te fizeram pecar, continuam em você. Você tem que comandá-los a sair. Tem que expulsá-los em nome de Jesus. A palavra de Deus nos ensina que esses sinais seguirão aqueles que acreditam. Em meu nome expulsarão demônios. Jesus nos orientou a expulsar demônios. Amém? Apocalipse, capítulo 12, versículo 11. E eles o venceram pelo sangue do cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Mateus, capítulo 7, versículo 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Você deverá atravessar a porta estreita. O caminho estreito com Jesus é o único caminho pelo qual você encontrará a libertação. Você não pode viver em pecado e ser liberto dos demônios. As pessoas acham que se um dia andaram nas trevas, mas nasceu em Cristo Jesus, não podem ter demônios, mesmo voltando a praticar o pecado e andar nas trevas como antes. Isso é uma mentira. Você não pode andar cheio de pecado e ainda achar que não tem demônios. Não é dessa maneira que as coisas funcionam. Em Romanos, capítulo 7, a palavra de Deus nos diz que o salário do pecado é a morte. Porém, quando vamos em Romanos, capítulo 8, vejamos que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A lei do Espírito de Cristo me libertou da lei do pecado da morte. Obrigada, Jesus, por ter nos enviado o Espírito Santo, porque através do Espírito Santo nós podemos morrer para as obras da carne e através disso podemos ter vida. Então, a partir do momento que você começa a morrer para a carne, expulsão dos demônios, você se rende aos pés de Jesus, andando no caminho estreito. Você começa a ter uma vida abundante nessa terra e mais adiante a vida eterna que nos foi prometida por Cristo Jesus. Amém? O que é a vida eterna? Conhecer o Pai. À medida que você inicia o processo de libertação, escolhendo o caminho e a porta estreita, você vai aprendendo a amar o Espírito Santo. Então, Ele te guiará e te levará a experimentar momentos inesquecíveis, os quais farão você ficar completamente apaixonado por Ele. Ele é tão maravilhoso e tem o desejo de lhe ajudar hoje. Ele deseja te libertar. Muitas pessoas podem estar se questionando como um demônio pode estar dentro de um cristão. Como isso é possível? Não se esqueça, Jesus expulsou os demônios do templo. No Antigo Testamento, você tinha o Santo dos Santos, o Átrio Exterior e o Átrio Interior. O Santo dos Santos era onde o Espírito Santo habitava. Ninguém poderia estar lá, exceto uma vez por ano, o qual um sacerdote oferecia o sacrifício. Você lembra disso? Jesus expulsou os vendedores que estavam fazendo comércio no templo, os ladrões do Átrio Exterior ou do Átrio Interior, mas não do Santo dos Santos, porque ninguém podia entrar lá. Da mesma maneira, você tem o Santo dos Santos dentro de você, dentro do Espírito Humano, certo? E dentro do Espírito Humano é que se pode nascer de novo. Podemos chamar o corpo e a mente de Átrio Exterior e Átrio Interior. Então, dentro do seu Espírito, você é nascido de novo, mas no seu corpo pode haver demônios, da mesma maneira que o Templo de Deus tinha os ladrões nele, mas não no Santo dos Santos. Então, isso significa que um cristão nascido de novo pode ter demônios dentro da sua mente, do seu corpo, mas não dentro do seu Espírito. Se um cristão nascido de novo em Cristo Jesus tiver demônios e morrer, ele ainda vai para o céu, entendeu? Você precisa nascer de novo para ver o reino de Deus, porque você é selado pela eternidade, porém, você ainda pode ter demônios. Vejamos, então, uma pessoa aceita o Senhor Jesus como seu Salvador, no seu leito de morte. Vamos supor que essa pessoa está morrendo de câncer. Então, eu te pergunto, quando a pessoa aceita Cristo, o Espírito da doença sai automaticamente do corpo e a pessoa tem cura no seu leito de morte? Outro caso, se a pessoa tem um espírito de enfermidade ou de artrite, por exemplo, não podemos esquecer aquele testemunho daquela senhora que andava curvada e que Jesus curou. Lembra que ele falou que ela tinha um espírito de enfermidade? Você lembra disso? Agora, vejamos. Se uma pessoa possui um espírito de enfermidade ou de artrite, por exemplo, e aceita Jesus como seu Salvador, a cura vem automaticamente? Suponhamos que uma pessoa está na cadeira de rodas com a perna quebrada, ela aceita Jesus. A perna fica curada? Isso acontece sempre? O que eu estou tentando te dizer é que você não pode nascer de novo se não crer em Jesus, ok? Crer na salvação. Você também não pode ser curado, ao menos que você acredite na cura, certo? Escutamos muito sobre os ensinamentos sobre cura, onde você recebe a palavra da verdade. Então, você pode ser curado, uma vez que você acredita pela fé, certo? Escutar a palavra de Deus produz em nós a fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Agora, você precisa acreditar em libertação para se liberta. Você não pode receber libertação se não crer em libertação, da mesma maneira que você não pode ser salvo se não crer na salvação. Você não pode ser curado se não crer na cura. Então, esse pequeno ensinamento é para te ajudar a entender que você pode ter demônios por causa da lei do pecado e da morte. O evangelista Filipe pensava nisso. Lembra, em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, ele pregou a palavra de Deus para eles. Eles aceitaram a Cristo como seu Senhor e Salvador e então ele expulsava os espíritos malignos das pessoas. Agora, pense por um momento no apóstolo Paulo. Ele era nascido de novo, não era? Ele teve um encontro com Jesus, mas agora observe uma coisa. O apóstolo Paulo foi um assassino cheio de ódio. Ele era judeu religioso quando teve esse encontro com Jesus. Quantas libertações você crê que o apóstolo Paulo precisou ter ao longo de toda a sua vida, enquanto caminhava e aprendia com Cristo? Você acredita que ele foi instantaneamente liberto e curado de cada uma dessas coisas assim que nasceu de novo? Ou você acredita que ele passou por um longo processo de libertação e cura espiritual de todas essas coisas que faziam parte da sua vida? Do grande ódio que ele tinha pelos cristãos, pelos assassinatos e religiosidade que ele havia aprendido? Você não acha que Jesus levou ele a um processo de libertação e cura, como diz em Romanos capítulo 7? Ele mesmo falou, que miserável sou, quem me libertará desse corpo de morte? Eu agradeço a Deus através de Jesus Cristo nosso Senhor. O próprio apóstolo Paulo dava glória a Jesus pela sua libertação. E isso, e é isso que eu espero desse áudio. Eu espero que isso possa fazer com que você adore em seu coração e agradeça a Deus pela demonstração da sua libertação. Eu odeio o diabo e espero que você odeie também. Essa parte do áudio te ajudará no seu processo de libertação, como você poderá ser liberto dos demônios. Agora, como eu já falei anteriormente, as coisas não serão solucionadas em um piscar de olhos. Você deve optar por esse caminho estreito. Esse caminho é bem estreito, porque Deus está nos chamando para sermos santos e justos. Ele não deseja que vivamos uma vida de pecado e de compromisso com o maligno. Agora que você já está caminhando para a sua libertação, você precisará render a sua vida mais e mais para Cristo Jesus. Você vai se apaixonar pelo Espírito Santo. Você vai expulsar esses demônios da sua vida. Você terá cura interior dentro do seu coração e da sua alma. Então, todas essas fortalezas de falta de perdão, dor ou tormento terão que sair de você. Então, enquanto você desce pelo caminho estreito, Deus se mostra fiel a você. Você ficará tão grato por ter escolhido esse caminho estreito com Jesus. Agora, um dos grandes bloqueios que enfrentamos quando falamos em libertação é com relação à falta de perdão. Muitas pessoas acham que perdoar é simplesmente dizer Oh Senhor, eu perdoo aquela pessoa. Porém, no fundo do seu coração e da sua alma, você não perdoou realmente. Então, eu recomendo que se por acaso você possuir alguma espécie de trauma em sua vida que você ainda lembre, se por acaso você foi molestado, ou se sofreu maus tratos, sofrido algum tipo de violência, ou mesmo que tenha tido algum assassinato dentro da sua família, ou alguma coisa terrível tenha acontecido em sua vida, e todo esse ódio esteja impedindo o perdão, simplesmente entregue tudo isso ao Espírito Santo e peça a Ele para te ajudar a libertar o perdão de todas as pessoas que te machucaram fisicamente ou espiritualmente. Então, um dia o Espírito Santo libertará você de todo rancor, raiva e falta de perdão de dentro da sua alma e do seu coração. Eu sei exatamente sobre isso. Por muito tempo eu sofri com o rancor e a falta de perdão que eu tinha contra um suposto ministro de Deus, um falso profeta. Ele me fez acreditar que eu blasfemava contra o Espírito Santo. Era uma seita que fez uma lavagem cerebral em minha mente e me fez acreditar que eu era mau. Mas o Espírito Santo me libertou dessa grande dor e raiva contra esse homem. Foi um processo lento, o qual eu mesmo tive que enfrentar com a ajuda do Senhor. Processo esse que me levou à libertação e cura. Da mesma maneira, eu creio que pode acontecer com você. Se você sabe que o seu coração guarda essa amargura e falta de perdão contra alguém, você precisa escolher se libertar disso. A lei do pecado e da morte estará sobre você se você não perdoar. Se você não perdoar, o demônio terá o direito sobre você. Você precisa confessar a sua falta de perdão e pedir a ajuda de Deus para essa situação. A partir do momento que você fizer isso, você começará a experimentar a libertação dentro do seu espírito e, consequentemente, a cura interior. Amém? Outra coisa que prende as pessoas de serem libertas e curadas é o pecado intencional. Você peca intencionalmente e não quer se arrepender disso. Por exemplo, você não se importa de ficar bêbado ocasionalmente. Você mente de vez em quando. Você não acha nada errado fazer sexo com a sua namorada ou noiva. E não vê mal algum com imoralidade sexual. Vê pornografia, por exemplo, ou mesmo assistir filmes de horror. Esse tipo de coisa te manterá cativo. Porém, se você estiver disposto a deixar isso de lado, então Deus virá e te libertará. Para te dar um exemplo, eu mesmo fui viciado em pornografia. Eu tentava me libertar daquilo. Alguns demônios saíam, mas não todos. Então, um dia, Deus me mostrou que no fundo do meu coração eu não desejava largar aquilo. E por isso, eu não tinha força suficiente para me libertar dos demônios de pornografia. Os mais fracos saíam, porém os mais fortes continuavam dentro de mim. Porque eu não estava totalmente com o meu coração comprometido em deixá-los fora de minha vida. Por isso, algumas vezes, Deus te levará até algumas situações a qual te despertará um desespero interior pela sua própria libertação. Ele te ajudará interiormente, dentro do seu espírito, te fortalecendo, a ponto de você ter força para renegar aquele desejo. Então, se liberta definitivamente. Eu costumava fumar cigarro. Era completamente viciado. Eu costumava procurar todos os pastores para que eles orassem pela minha libertação do vício de cigarro. Porque eu queria me ver realmente livre deles. Porque eu sabia que não deveria fumar. Porém, dentro de mim, eu gostava daquilo. Então, Deus precisou me levar até um ponto. O qual, dentro do meu espírito e do meu coração, eu pudesse deixar aquele vício. Então, Ele me curou e me fortaleceu. E fui liberto. Bastou um toque do Senhor na minha vida. Após um ano e meio de oração pela minha libertação. Deus me tocou. Então, aquele espírito de vício saiu do meu corpo e nunca mais voltou. Porque eu já estava fortalecido dentro de mim. Então, eu estava preparado para ser liberta. Hoje, eu quero te encorajar. Não importa o que você esteja passando. Deus tem sofrido junto com você. E Ele vai trabalhar junto com você. Para te fortalecer a ponto de te libertar totalmente. Então, você nunca mais terá a influência desses espíritos em sua vida. Porém, você deverá ser honesto com Deus. Você precisa ir pelo caminho estreito. Você está preparado para experimentar o caminho estreito? Outra coisa que impede a libertação é quando você acredita nas mentiras que estão em sua mente. Satanás é um mentiroso e pai da mentira. Se você acredita em mentiras, mentiras que estão em sua mente, você não poderá ser liberto pela verdade. Porque você está escolhendo as mentiras do maligno ao invés da verdade de Deus. Eu estava acostumado a acreditar em várias mentiras. Eu costumava acreditar que eu estava blasfemando contra o Espírito Santo. E isso me prendeu e me fez cativo ao espírito do medo por um longo tempo. Porém, no momento em que eu tive a revelação de que eu não estava blasfemando, a verdade me libertou desses demônios que me prendiam. Essas pessoas que sofrem de problemas mentais, eles têm acreditado em mentiras por toda a sua vida. Ou por vários anos. E essas fortalezas foram construídas em suas mentes por Satanás. Essas mentiras se acomodam nas mentes das pessoas, igual aos passarinhos que se acomodam aos seus ninhos. São diferentes mentiras que envolvem-se umas com as outras e que vão crescendo. Uma mentira atrás da outra. E a única maneira de dar um ponto final nelas é quando você para de acreditar nelas e inicia a guerra contra elas. Quando você toma o controle e expulsa elas da sua mente. Vamos supor que mesmo após você ter aceitado Jesus como seu Senhor e Salvador, você acredite que você vai queimar no fogo do inferno. Então esses pensamentos se tornam mais fortes em sua mente e começam a crescer, a crescer por si mesmo. Até o momento que você se vê totalmente atormentado por esses pensamentos. Pensamentos esses que geram um medo incontrolável. Você começa a ter pavor de demônios. Fica ansioso. Até o momento que as pessoas pensam que você está louco. E te internam no manicômio. Mas a palavra de Deus nos diz que a arma da nossa luta não é carnal, mas espiritual. E as armas que temos são poderosas em Deus para fazer cair todas as fortalezas e demolir todos os pensamentos que exaltam a si mesmo contra a palavra de Deus. Então, uma vez que você aprende a lutar contra esses pensamentos mentirosos, tudo de satanás, você mesmo pode comandá-los a sair da sua mente. Uma outra forma de se obter a vitória é parar de escutar as vozes de mentira em sua mente, que vão tentar te fazer pensar em situações e coisas mentirosas. Amém? Você pode fazer isso? Antes que eu comece a te explicar como os demônios vão sair, eu quero que você encontre um lugar confortável para relaxar. Pode ser um sofá, uma cadeira confortável na sua casa, ou mesmo um chão caso você não tenha nada disso perto. Pode ser que você esteja se sentindo nervoso ao escutar esse áudio, pode estar sentindo dor no estômago, movimento no peito ou na cabeça. Esses são os espíritos malignos que já estão sendo incomodados porque sabem que eu estou falando a verdade. Eles sabem que eu odeio o diabo e agora é o momento que eu vou dar o troco, não só por mim, mas por você também. Amém? Não tenha medo. Você não deve ter medo de demônios. Você tem toda a autoridade sobre eles. Lembre-se, a palavra de Deus nos diz em Lucas, capítulo 10, versículo 19. Você tem toda a autoridade contra esses demônios. Mas, normalmente, eles saem através da respiração porque são espíritos, então eles se manifestam através de tosse, bocejo, espirro e até mesmo através de gases. Algumas vezes eles saem através de cuspe e vômito. Algumas vezes maiores espíritos saem através de vômito. Por isso, se você sentir náuseas, fique preparado para tossir, cuspir e até mesmo vomitar. Busque um saco plástico, bacia ou lixeira. Nesse processo de libertação espiritual, você precisa ter perseverança até que os demônios saiam. Por exemplo, no meu processo de libertação, eu levei vários anos para ser liberto dos maiores espíritos que me prendiam. Talvez seja rápido com você, como também pode durar dias, semanas e até anos, como foi o meu caso. Uma vez que você for liberto da maioria deles, você deve fazer uma manutenção constante. Porque, a qualquer momento, você pode abrir as portas para eles entrarem novamente. Não se esqueça da lei do pecado e da morte. Então, não se esqueça, toda vez que você peca, intencionalmente, você está abrindo a porta para a entrada dos demônios. Vamos dizer que você está sendo liberto de algo, está caminhando de acordo com a palavra de Deus. Então, você sai da linha e começa a gritar com seus filhos, com seu esposo, com esposa. Você precisará de libertação porque abriu a porta. Porém, Deus sempre te considerará, concederá a libertação, porque Ele é fiel. Amém? Não importa o que você faz, você sempre poderá voltar até a cruz e ser liberta. Ele te ajudará porque é fiel. Ele é fiel. Amém? Os demônios sairão através de tosse, bocejo, espirro. Então, continue comandando Satanás a sair do seu corpo. Algumas vezes, Ele sai de uma maneira que você nem sente, sem nenhum dos sintomas esperados. Ele sai voando do seu corpo e não sendo expelido. Eu não sei o porquê. Nos evangelhos, Jesus retira os demônios das pessoas e algumas têm convulsões e espumam pela boca. Eu não entendo como isso acontece, mas sei que eles saem dessa maneira. Eu acho que eles saem dessa maneira tão nojenta porque o pecado é nojento. Os demônios são tão nojentos, horrorosos, que acabam se manifestando de uma maneira nojenta também. Esse é o meu pensamento. Não é uma doutrina. É o que eu acredito. Amém? Agora, espero que você já esteja confortavelmente relaxado para o seu processo de libertação. Hoje, eu quero que você escolha o caminho estreito que leva até Jesus. Porque esse é o único caminho que te levará até a sua libertação. Porque estreito é o caminho que te leva até a vida. E poucas pessoas encontram esse caminho. O caminho largo diz que eu não posso ter demônios. Imagina, demônios não existem. E nós, cristãos, não podemos ter demônios. Esse é o caminho da destruição. Nós vamos caminhar pelo caminho estreito. Nós vamos comandar todos os demônios que saiam. Vamos quebrar cada maldição de acordo com Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Nós vamos expulsar todos os nossos inimigos demoníacos de nossas vidas. E seguiremos em frente até podermos ver a glória de Deus. Até ultrapassarmos todo o pecado, todo o maligno. Até que possamos chegar ao nosso destino. E podemos fazer isso. Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Obrigada, Deus, que nos deu a vitória através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus é fiel. E Ele quer te livrar ainda hoje. Não importa o que você tenha feito em sua vida. Deus pode te perdoar. Não importa o que fizeram com você. Deus te dará o poder para que você perdoe cada um deles. Agora, eu quero que você entenda as duas grandes mentiras. A primeira, e a maior de todas elas, é que cristão não pode ter demônios. Essa é a grande mentira que Satanás infiltrou nas igrejas. Que você não pode ter demônios porque é nascido de novo. A segunda é quando você começa a se sentir melhor após ser liberto. Ser liberto de muito lixo. E ainda você fica pensando que acabou. Não. Então, você acha que não precisa de mais nada. De mais nenhuma libertação. Que já foi liberto de tudo. Essa é outra mentira que os demônios lançam. Eu vejo isso direto. As pessoas fazem uma pequena libertação. Começam a se sentir melhor. E acham que não precisam de mais nada. Que foi tudo embora. Isso é só o começo. É preciso que você vá adiante. Porque há muita coisa dentro das pessoas. Tem muita coisa dentro de você. Coisas essas que só sairão quando você estiver caminhando com Jesus. Buscando Ele. Se consagrando de todo o seu coração. Porque quando você o busca de todo o seu coração. Você o encontra. A palavra de Deus nos fala que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Nosso Senhor. A palavra também diz que nenhuma arma forjada contra ti prevalecerá. Não importa o que você está passando. Se Deus é por você. Ninguém pode ser contra você. Hoje é o seu dia. Hoje é o dia de você receber a sua libertação. Dia de você expulsar Satanás de sua vida. Do seu corpo. Da sua mente. Hoje é o dia de você receber a sua cura. E ser liberto de toda a tortura mental. De toda a doença. Chegou a hora de você ser próspero. É a hora de toda a maldição familiar sair de sua vida. Em nome de Jesus. Você está preparado? Você está preparado? Hoje é o seu dia. Amém? Obrigada Senhor. Obrigada Jesus. Aleluia. Eu quero que você faça uma oração junto comigo. Ore de todo o seu coração. Esteja em um lugar confortável e repita comigo. Senhor Jesus. Eu te agradeço pelo seu sangue. Senhor. Eu desejo ser liberto hoje. Eu quero iniciar o meu processo de libertação agora. Eu quero andar com o Senhor pelo caminho estreito. Eu quero aprender a expulsar os demônios. Quero me arrepender dos meus pecados. Jesus Cristo. O Senhor sabe que eu creio em Ti. Jesus Cristo. Eu creio que o Senhor morreu na cruz por mim. Eu creio que o Senhor ressuscitou da morte por mim. Jesus Cristo. Obrigada por me salvar. Muito obrigada por me salvar. Obrigada pelo seu sangue. Cobriu os meus pecados. Eu confesso todas as minhas iniquidades e os meus pecados. Eu confesso todas as maldições de gerações passadas. Todas as coisas que os meus familiares fizeram. Venho aqui, Senhor, te pedir perdão por eles e por mim. Eu te agradeço por nascer de novo. Pela fé através do seu nome, Senhor Jesus. E também te agradeço por poder ser santificado pela fé. Querido Jesus, me ajude a ter um total arrependimento. Me ajude a perdoar os outros. Me ajude a caminhar contigo pelo caminho estreito. Senhor, eu odeio o diabo. Eu odeio o que ele tem feito comigo. Eu não quero ficar doente. Eu não quero ter maldições em minha vida. Jesus, oh meu Senhor. Tu vieste para retirar a maldição da lei. De dentro de mim. Eu não estou debaixo da lei. Mas estou debaixo da graça. Eu te agradeço, Jesus, por estar nesse momento me lavando. De toda injustiça. Amém. Eu estou muito satisfeito por você ter orado de todo o seu coração. Agora, eu vou fazer uma pequena oração. Pai, eu te agradeço por me permitir produzir esse ensinamento que ajudará muitas pessoas. Pai, quando eu estava no hospital psiquiátrico, eu nunca imaginei que tudo aquilo seria transformado em algo bom. Quando eu andei nu pelas ruas de Hollywood, na Califórnia, eu nunca sonhei que o Senhor poderia me usar dessa maneira. Eu te agradeço pela fidelidade da sua palavra que nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Pai, agora eu oro pela unção do Espírito Santo. Eu oro para que o Espírito Santo venha com tanta força que possamos escutar o barulho do seu vento impetuoso nesse lugar. Eu oro para que os seus anjos venham, Senhor. Eu oro, Senhor, para que os seus santos anjos, Pai, venham. Eu oro para que o exército do Senhor venha e ajude as pessoas a serem libertas dos seus demônios, da mesma maneira que o Senhor me ajudou e ainda continua me ajudando nas minhas batalhas contra Satanás. Eu te agradeço por ter o conhecimento sobre a verdade de que os cristãos podem ter espíritos demoníacos. Eu te agradeço, Senhor, por ter nos comprado com o seu precioso sangue e por sermos o templo do seu Espírito Santo. Eu te agradeço, Senhor, por ter o nosso Espírito salvo e selado pela eternidade, ainda que a nossa carne precise ser purificada. Da mesma maneira que o Senhor Jesus expulsou os mercadores e ladrões, eu te peço, Senhor, que ajude essas pessoas a serem libertas de cada pecado e de cada demônio em suas vidas, cada doença, cada enfermidade. Pai, eu te agradeço muito pela sua fidelidade em mim e a sua preciosa noiva, a noiva de Cristo. Eu oro para que o seu amor cubra ela. Obrigada, Senhor. Agora eu falo com você, Satanás. É hora do troco. Eu comando que todo demônio que estiverem escutando a minha voz e que esteja em volta dessas pessoas saiam em nome de Jesus. É hora do troco, Satanás. Eu odeio o diabo. Você me envergonhou em público. Você tirou as minhas roupas e agora Deus me permitirá tirar as suas em público também. Satanás e seus demônios. Vocês vão deixar essas pessoas irem. Eles são o povo de Deus. Eles foram comprados através do precioso sangue de Jesus, que foi expiado pelos nossos pecados. E por isso, você tem que sair em nome de Jesus. Essas pessoas vão caminhar pela estrada estreita com Jesus Cristo. Cristo, eles são mais que vencedores em Cristo Jesus. Sai agora, demônios poderosos. Caia por terra toda maldição. Caia por terra tudo aquilo que esteja impedindo essa libertação agora. Em nome de Jesus, Satanás. Você vai cair por terra porque você é imundo e eu te odeio. Agora que você já confessou seus pecados, eu quero que você coloque a sua mão na sua barriga e em sua cabeça e fale com autoridade, em nome de Jesus. Saia do meu corpo todo o poder maligno. Saia da minha mente. E através da autoridade de Jesus Cristo de Nazaré, eu comando que saia do meu corpo. Eu comando que saia agora. Esses sinais acompanharão aqueles que acreditarem em nome de Jesus. Eles expulsarão demônios. Eu comando toda a enfermidade, doença, ansiedade, tormento, bruxaria. Saia agora. Em nome de Jesus. Eu te comando, Satanás. Saia de mim agora. Em nome de Jesus. Saia agora. Repete. Continua repetindo. Você está indo bem. Não para de expulsar. Continua. Em nome de Jesus. Saia agora. Eu te odeio, demônio. Saia da minha cabeça. Você tem que sair. Vozes de esquizofrenia, bipolaridade, depressão, tormento mental. Saia agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Saia agora. Continua. Você está indo bem. Não para. Continua orando. Continue mesmo. Mesmo que você sinta manifestação. Não pare de comandar. Continue tossindo. Tussa. Cuspa. Não pare de comandar. Você tem autoridade em Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Eu comando que todo espírito maligno saia da sua mente. E do corpo. Saia em nome de Jesus. Eu te comando que se manifeste. Saia em nome de Jesus. Saia em nome de Jesus. Raiva. Falta de perdão. Saia do meu coração. Saia toda a fortaleza maligna. Saia agora em nome de Jesus. Continua. Continua. Não para. Comanda para eles saírem. Não para. Saia em nome de Jesus. Eu te comando que se manifeste. Saia em nome de Jesus. Saia da minha cabeça. Em nome de Jesus. Saia em nome de Jesus. Saia em nome de Jesus. Toda a maldição da lei. Saia em nome de Jesus. Todas as maldições hereditárias. Saia em nome de Jesus. Toda a palavra de maldição. Saia em nome de Jesus. Você está indo bem. Continua. Não para. Não para. Saia em nome de Jesus, Satanás. Saia em nome de Jesus. Não para de comandar que ele saia da sua vida, do seu corpo, da sua mente. Coloque ele para fora da sua vida, para fora, para fora. Não pare de falar, comande ele para sair de você. Muitas vezes os demônios vão tentar se esconder de você, eles vão ficar quietos, porque eles ficam assustados e não querem que você perceba que eles estão escondidos, porque não querem sair. Não para de comandar. Manda eles saírem da sua vida, do seu corpo, da sua mente. Toda doença, todo sintoma de doença mental, saia agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu comando todo sintoma de doença mental, saia agora em nome de Jesus. Toda doença, saia agora em nome de Jesus. Saia, saia em nome de Jesus. Toda dor de cabeça, encha a queca, saia agora em nome de Jesus. Saia de mim, AIDS, HIV. Saia de mim, doença venera em nome de Jesus, em nome santo de Jesus. Fala, saia de mim. Fala, saia de mim. não para, continua comandando tudo aquilo que o médico falou que você tem está caído por terra em nome de Jesus, diabetes, saia do meu corpo em nome de Jesus Cristo de Nazaré fala, repete diabetes, saia do meu corpo em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu continuarei comandando que você saia da minha vida pela eternidade sai agora, sai todo espírito de doença sai agora em nome de Jesus não para de comandar não para de comandar que ele saia da sua vida, do seu corpo, da sua mente saia em nome de Jesus Satanás saia em nome de Jesus, eu não te quero eu não te quero em minha vida saia agora em nome de Jesus, saia tormento mental em nome de Jesus repete comigo, saia doença saia agora em nome de Jesus saia de mim doença saia de mim pesadelo caia por terra em nome de Jesus eu comando toda a memória de estrupo toda a memória de molestação saia em nome de Jesus saia da minha vida, da minha mente da minha vida saia Satanás saia porque você está caído por terra em nome de Jesus você está indo bem, continua fala com autoridade não para, continua não para saia da minha barriga agora é a ansiedade saia todo medo repete comigo saia todo medo todo tormento eu não quero te ver na minha vida saia agora em nome de Jesus não tem problema ficar com raiva do demônio odiar ele mande ele para fora da sua vida eu te comando que saia da minha vida esse corpo não te pertence saia agora em nome de Jesus saia toda doença bruxaria em nome de Jesus caia por terra agora todo tormento e doença mental saia em nome de Jesus saia agora de mim saia saia do meu corpo e da minha mente em nome de Jesus em nome de Jesus saia do meu fígado saia dos meus rins saia dos meus pulmões do meu estômago saia das minhas artérias saia do meu cérebro saia dos meus olhos saia dos meus ouvidos saia do meu corpo em nome de Jesus saia da minha pele saia dos meus ossos saia agora artrite eu te comando saia da minha articulação saia em nome de Jesus toda maldição demoníaca saia e caia por terra em nome de Jesus toda maldição hereditária saia da minha vida da vida da minha família saia em nome de Jesus saia agora em nome de Jesus fala tudo isso fala tudo aquilo que o Senhor que o Espírito Santo te lembrar tudo aquilo que vier na sua mente tem autoridade porque você tem autoridade para dar comando para eles saírem saia adultério em nome de Jesus maldições hereditárias de adultério saia da minha vida agora em nome de Jesus em nome de Jesus câncer saia agora você não faz parte da minha vida câncer hereditário saia agora em nome de Jesus maldição de divórcio saia agora em nome de Jesus todas as maldições hereditárias caiam por terra em nome de Jesus pobreza dívida saia da minha vida em nome de Jesus você não faz parte da minha vida espírito de pobreza espírito de dívida saia toda maldição que tem impedido a minha prosperidade caia por terra em nome de Jesus diabo saia da minha vida em nome de Jesus em nome de Jesus tudo aquilo que vier na sua mente lembrança de coisas do passado que te fazem sofrer comande eles que saiam da sua vida em nome de Jesus toda bruxaria luxúria saia do seu cérebro em nome de Jesus saia gula saia gula da minha vida todo espírito de glutonaria em nome de Jesus saia do meu corpo em nome de Jesus desejo por mulheres saia do meu corpo em nome de Jesus desejo por homens saia da minha mente em nome de Jesus lesbianismo saia em nome de Jesus espírito de homossexualidade saia saia do meu corpo sai sai saia do meu corpo em nome de Jesus todo espírito de bestialidade saia saia e caia por terra em nome de Jesus Saia lesbianismo Bissexualidade Saia agora em nome de Jesus Você não faz parte do meu corpo Da minha vida, da minha mente Espírito de perversão Saia agora em nome de Jesus Demônios de molestação Saia agora em nome de Jesus Caia por terra Demônios de estrupo Saia agora em nome de Jesus Ódio, raiva Saia de mim em nome de Jesus Saia demônios Saia agora em nome de Jesus Caia por terra Toda ofensa Impaciência Saia da minha vida em nome de Jesus Você está indo bem Continua Fala com autoridade Comande eles que saiam agora Não para Continua Não para Saia agora a falta de perdão Toda a falta de perdão Toda a falta de perdão por ofensas Vindas de outras pessoas De coisas do passado Saia do meu coração Da minha mente Da minha vida Saia agora Em nome de Jesus Saia todos os demônios Saia agora em nome de Jesus Cristo de Nazaré Continua comandando Não pare de falar Eu comando cada demônio Que saia da minha cabeça Saia agora em nome de Jesus Terecriana Você pode estar vomitando Tocindo Espirrando Tanto faz Não importa Espele Espele Continua Não para de vomitar Vomita Vomita Espele Espele Continua Continua comandar Que ele saia Não pare de falar Saia Saia agora esquizofrenia Saia raiva Saia agora do meu cérebro Da minha mente Da minha cabeça Saia irritação Saia agora em nome de Jesus Saia agora dúvida Incredulidade Saia incredulidade Saia da minha cabeça Em nome de Jesus Saia agora vozes Vozes Saia em nome de Jesus Aerequireanda Eu não quero te escutar mais Saia da minha vida Na minha mente Saia demônios Saia em nome de Jesus Saia agora em nome de Jesus Saia todo medo Todo espírito de medo Todo espírito maligno De pavor Saia agora espírito de ansiedade Saia agora todo medo Saia agora em nome de Jesus Saia da minha vida Do meu corpo Esse corpo não te pertence Sai 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 de mim agora em nome de Jesus Saia Continua Não para Não para de comandar Você tem autoridade em Cristo Jesus Sai diabo Em nome de Jesus Continue expulsando eles Saia de mim Espírito maligno Saia agora em nome de Jesus Sai Sai Você tem que expulsar ele agora da sua vida Em nome de Jesus Eu comando que todo demônio Que esteja em meu corpo Em minha mente Saia agora em nome de Jesus Repete comigo Eu te comando Doença Saia agora em nome de Jesus Você tem que orar Você tem que orar com fé Eu não posso orar por você Você tem que expulsar eles Eu não posso fazer por você Não importa se você está doente Ou se está sentindo dor Coloque as suas mãos No local em nome de Jesus No local em nome de Jesus Satanás eu te comando Saia da minha vida Agora em nome de Jesus Saia agora de mim Satanás Saia agora Enfermidade Caia por terra Em nome de Jesus Fala o nome da enfermidade Comanda ela para sair do seu corpo Em nome de Jesus Aides Você não tem autoridade Sobre a minha vida Saia agora do meu corpo Em nome de Jesus Câncer no fígado Saia agora em nome de Jesus Falhas nos rins Saia agora em nome de Jesus Toda doença Toda doença do estômago Úlcera Gastrite Saia agora em nome de Jesus Saia agora do meu corpo Da minha vida Saia em nome de Jesus Saia do meu útero Saia toda doença Saia agora Saia do meu Saia agora dos meus pâncreas Saia agora Saia Saia da minha próstata Saia Saia dos ovários Saia agora demônio Em nome de Jesus Você não tem autoridade Sobre a minha vida Saia de mim demônio Saia agora em nome de Jesus Saia Satanás Saia toda maldição da lei Saia Saia do meu corpo Saia Em nome de Jesus Eu odeio o diabo Eu odeio o diabo Agora em nome de Jesus Saia de mim Me obedeça Saia agora em nome de Jesus Saia agora Continua orando Não pare expulso da Satanás Da sua vida Saia demônio Saia da minha cabeça Saia do meu cérebro Da minha mente Saia agora Saia dos meus olhos Saia luxúria Saia dos meus olhos Agora em nome de Jesus Saia da minha cabeça Pornografia Caia por terra Saia agora em nome de Jesus Saia agora demônio De perversão Saia e caia por terra Em nome de Jesus Saia agora em nome de Jesus Toda homossexualidade Saia do meu corpo Saia agora em nome de Jesus Demônio pervertido Saia e caia por terra Em nome de Jesus Espírito de homossexualidade Saia agora em nome de Jesus Saia do meu corpo Saia da minha vida Saia da minha mente Comanda Comanda ele pra sair Saia luxúria Saia agora demônio Saia espírito de masturbação Saia de mim agora Lesbianismo Saia agora em nome de Jesus Demônio Saia agora Saia de mim Saia do meu corpo O meu corpo não te pertence Saia agora diz Diz que o teu corpo Não pertence a ele Saia da minha vida Em nome de Jesus Saia agora Tormento mental Saia Saia da minha mente Em nome de Jesus Saia Saia e caia por terra Toda maldição que me foi lançada Toda maldição da lei Saia da minha vida Caia por terra Em nome de Jesus Saia agora Sai Sai Expulsa 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 em nome de Jesus Você precisa dar o comando Para que eles Manda Manda eles irem embora Em nome de Jesus Saia de mim Satanás Eu te odeio Eu te odeio Eu te odeio Satanás Sai de mim agora Sai Sai agora Sai da minha mente Sai da minha mente Em nome de Jesus Sai agora Todo demônio De religiosidade Sai agora Em nome de Jesus Espírito de falsas doutrinas Caia por terra agora Espírito de engano Saia da minha vida Agora em nome de Jesus Saia toda a força demoníaca Saia da minha mente Do meu corpo Em nome de Jesus Pare de me perseguir Saia do meu cérebro Seja manifestado Eu te comando Que se manifeste Saia em nome de Jesus Saia Saia agora Em nome de Jesus Toda bruxaria Saia toda a feitiçaria Em nome de Jesus Saia agora Toda a bruxaria Saia toda a maldição Sai Saia em nome de Jesus Toda a bruxaria Que foi lançada Na minha vida Saia agora Eu te comando Em nome de Jesus Eu perdoo Todas as pessoas Que me lançaram Maldições Que me fizeram feitiço Eu perdoo Em nome de Jesus Feitiçaria Você não tem poder Contra a minha vida Saia agora Todo feitiço E caia por terra Em nome de Jesus Toda a bruxaria Saia de minha vida Está cancelada Em nome de Jesus Continue expulsando Toda a feitiçaria Toda a bruxaria Todos os demônios Que foram lançados Em sua vida Eu quebro Eu quebro Eu quebro Em nome de Jesus Todo o poder do maligno Sobre todas as áreas Da minha vida Repete Saia da minha vida Eu cancelo 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 em nome de Jesus O sangue de Jesus Tem poder O sangue de Jesus Tem poder Continue expulsando Todos os demônios Da sua vida Do seu corpo Da sua mente Saia Saia agora Em nome de Jesus Agora você pode Estabosejando Tossindo Com ânsia de vômito Vomita O mesmo Vomitando Vomita agora Não para Deixa eu sair Continue expulsando Em nome de Jesus Saia agora Satanás Saia da minha língua Saia da minha garganta Saia câncer Saia de mim Câncer de mama Saia agora Em nome de Jesus Saia tumor Saia tumor Saia tumor Tudo que esteja Alojado em meu corpo Saia agora Em nome de Jesus Repete Saia tumor Todo Todo cisto Saia de mim Saia agora Eu comando Eu comando Toda doença Toda Toda enfermidade Eu comando Eu comando Toda doença Toda enfermidade Tudo aquilo que está Alojado Tudo aquilo que está Alojado No teu corpo Repete Saia agora em nome de Jesus Saia Saia em nome de Jesus Saia de mim Toda Está quebrada Toda maldição Toda maldição Está quebrada Está cancelada Toda maldição Na minha vida Está cancelada Saia agora Em nome de Jesus Saia dor de cabeça Saia agora Toda enxaqueca Em nome de Jesus Em nome de Jesus Você não tem poder Contra a minha vida Todos os demônios Que foram introduzidos Em minha vida Através de alguém Saia Saia agora Em nome de Jesus Eu te comando Saia agora Toda maldição Que foi lançada Contra a minha vida Por falsos profetas Saia em nome de Jesus Saia de mim Agora Saia de mim Saia agora Tudo Todo espírito maligno Todo espírito De manipulação Saia agora Em nome de Jesus Saia agora Bruxaria Feitiçaria Toda macumbaria Saia em nome de Jesus Saia agora Demônios de medo De pavor Demônios de insegurança Saia de mim Agora Medo Todo medo Todo medo De voar de avião Caia Caia por terra Em nome de Jesus Agora Saia da minha vida Em nome de Jesus Saia Todo medo Das pessoas Saia de mim Agora Todo medo Do homem Todo medo De mulher Saia agora Em nome de Jesus Medo de falar Em público Saia Saia em nome de Jesus Saia agora Saia toda ansiedade Caia por terra Ansiedade Todo espírito maligno Todo espírito maligno Caia por terra Em nome de Jesus Saia agora Em nome de Jesus Medo da morte Saia de mim Saia agora Medo da morte Medo todo Medo de se machucar fisicamente De se machucar emocionalmente Saia agora Em nome de Jesus Medo de estrupo Medo de assalto Saia da minha vida Em nome de Jesus Em nome de Jesus Agora Em nome de Jesus Todo medo De assassinato Saia da minha vida Agora Saia Saia Na autoridade No nome santo De Jesus O sangue de Jesus Tem poder Medo de sair na rua Medo de sair da rua Medo de andar Medo de andar sozinho Saia agora Na minha vida Em nome de Jesus Toda ansiedade Saia agora Da minha vida Em nome de Jesus Eu te comando A ansiedade Que saia Bata e retirada Agora da minha vida Em nome de Jesus Nome santo Toda ansiedade Saia do meu estômago Saia em nome de Jesus Continua Continua Não para Você não pode desistir Tudo que você pensar Que está necessitando De libertação Você fala agora Em nome de Jesus Você dá o comando Você que tem que fazer isso Saia da minha vida Luxúria Saia agora Luxúria Saia da minha vida Cabeça Saia 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 da minha cabeça Saia em nome de Jesus Saia de mim Rebelião Saia em nome de Jesus Todo espírito de rebelião Saia de mim Rejeição Todo espírito de rejeição Saia de mim Caia por terra Saia da minha vida Em nome de Jesus Saia da minha vida Toda vergonha Saia Saia Todo espírito de rebelião Saia da minha vida Agora Todo narcisismo Saia agora Rejeição Saia de mim Saia da minha cabeça Saia agora Todo medo de rejeição Saia agora Em nome de Jesus Saia esquizofrenia Em nome de Jesus Saia esquizofrenia Em nome de Jesus Eu te comando Que bata em retirada sai da minha mente, agora sai, todo problema é mental disfunção mental, sai agora em nome de Jesus sai da minha vida, toda depressão caia por terra, saia da minha vida e caia por terra em nome de Jesus sai espírito de preguiça caia por terra, sai, sai em nome de Jesus espírito de sonolência todo espírito de sonolência caia por terra, sai em nome de Jesus sai a bipolaridade, sai de mim sai agora, espírito mentiroso sai agora, pensamento maligno pensamento de mentira, sai agora pesadelo, sai agora da minha vida sai em nome de Jesus, pesadelo tormento, perter e querer andar sai agora, sai agora em nome de Jesus pesadelo de maldição, saia caia por terra em nome de Jesus, pensamento maligno saia, toda experiência fora do corpo, ele quer andar projeção astral, experiência enquanto estou dormindo, sai em nome de Jesus sai agora projeção astral, sai agora demônios, saia de mim demônios, toda maldição feitiçaria, palavra contrária toda bruxaria todo mago toda bruxaria toda macumbaria magos, magos, saiam em nome de Jesus todos mágicos sai em nome de Jesus o pai de santo, sai em nome de Jesus encantadores, sai em nome de Jesus toda maldição toda maldição lançada por pai de santo, toda maldição lançada por pai de santo, mãe de santo estão canceladas em nome de Jesus sai de mim agora em nome de Jesus toda maldição colocada em minha vida através de drogas álcool sai agora em nome de Jesus sai, sai espírito maligno não para, continua dá comando, não para toda maldição hereditária maldição de gerações passadas malcombaria de gerações passadas sai de mim em nome de Jesus fala tudo que vier na sua mente tudo aquilo que tem vindo de geração em geração tudo aquilo que você tem vindo se repetindo da sua família dos seus avós dos seus pais na sua vida saia, caia por terra qualquer coisa que venha acontecendo nas suas vidas saia toda bruxaria em nome de Jesus feitiçaria tudo que tem passado na sua família sai agora em nome de Jesus todo espírito de feitiçaria espíritos familiares saiam agora em nome de Jesus todo pacto de sangue todo pacto de sangue está cancelado pacto de sangue está cancelado em nome de Jesus sai agora em nome de Jesus todo espírito tormento medo incredulidade que tem passado pela minha vida repete todo espírito de medo incredulidade que tem passado pela minha vida vindo de outras gerações estão cancelados repete está cancelado em nome de Jesus espírito de divórcio espírito de divórcio de adultério adultério em nome de Jesus espíritos hereditários saiam em nome de Jesus saiam em nome de Jesus todo vício hereditário saia vício de cigarro saia vício de drogas vício de café sai em nome de Jesus alcoolismo sai agora em nome de Jesus vício de televisão sai agora em nome de Jesus vício de comida vício de novela vício de açúcar sai em nome de Jesus sai sai agora vício de refrigerante sai agora em nome de Jesus todo vício demoníaco que tem me atormentado sai agora todo vício de açúcar todo vício de açúcar sai de mim em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus, saia de mim saia vício de remédio, saia agora em nome de Jesus, vício de remédio, de dores maconha, saia de mim vício de cocaína, saia agora alcoolismo, saia de mim agora saia de mim demônio, alcoólatra demônios hereditários de alcoolismo saia agora, em nome de Jesus, saia agora agora você está indo bem você precisa dar o comando para Satanás sair Satanás saia de mim em nome de Jesus saia dos meus olhos agora todo demônio, toda maldição que está dentro de mim, dentro da minha mente coisas que eu vi na televisão, saia dos meus olhos agora em nome de Jesus, toda mentira diabólica saia da minha mente em nome de Jesus, saia da minha alma eu comando cada demônio a sair saia todo demônio caia por terra toda a fortaleza maligna pelo nome santo de Jesus eu comando que saia em nome de Jesus saia agora Satanás, eu te comando a sair bata e retirada em nome de Jesus agora você vai colocar as suas mãos nas áreas que você acredita que os demônios estão coloca agora a sua mão por exemplo, nas pernas, nas partes íntimas no seu estômago, seu peito ou se você tem uma doença no fígado ou nos rins dê comando para que saia você precisa falar em voz alta coloque as suas mãos e comece a comandar que saia se você tem depressão, pensamentos malignos coloque as mãos em sua cabeça e comece a comandar para Satanás sair da sua vida saia em nome de Jesus saia Satanás dos meus sonhos você não vai me dar pesadelos nunca mais, em nome de Jesus você não faz parte da minha vida para de me atormentar saia, eu te comando saia em nome de Jesus toda maldição está quebrada pelo sangue de Jesus a poder no sangue de Jesus eu sei que tenho demônios e comando que eles saiam fala, eu sei que tenho demônios mas a verdade me libertou a verdade me libertou por isso saia, saia aleluia aleluia obrigada Senhor saia demônio saia de mim saia de mim em nome de Jesus continua vai bocejando tossindo o que for continua comandando eles para saírem se nada acontecer não se preocupe continua comandando eles para saírem peça ao Senhor para te mostrar o que você precisa fazer se você buscar o Senhor Ele vai te mostrar o que você tem que falar obrigada Jesus aleluia da glória a Deus Senhor aleluia infelizmente o tempo desse ensinamento não é suficiente para a libertação total você tem que escutar novamente essa mensagem você pode escutar novamente quantas vezes achar necessário mas lembre-se não sou eu que vai te curar nem sou eu que te libertarei Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo e o Espírito Santo eles irão te ajudar em nome em nome de Jesus eles vão te ajudar em todo o processo se você tão somente buscar a Ele a Ele não amém a Ele se descer a estrada estreita Ele vai te mostrar aleluia continue orando comandando sai de mim demônio sai de mim Satanás sai de mim agora continua dessa maneira desse mesmo jeito você pode fazer isso a qualquer hora na sua casa quando estiver fazendo a sua oração pessoal você pode fazer isso quando você estiver na tua igreja toda vez que for necessário sai a Satanás sai de mim agora a qualquer momento que você sentir rejeitado todo o sentimento de rebelião dentro do seu coração da sua mente simplesmente comande eles para saírem em nome de Jesus você pode neutralizar eles você pode fazer dar comando para eles saírem todos os momentos que você sentir medo toda hora que você sentir medo você dá o comando para o espírito de medo sair de você comanda Ele para te deixar em paz você verá que conforme você for fazendo isso você vai ter cada vez mais liberdade a partir do momento que você seguir o caminho estreito você continuará a fazer a libertação aleluia continua não para continua não para comande comande todos os demônios para saírem de você da sua vida para que eles caiam por terra agora eu vou orar em línguas um pouco para você amém se você ainda não foi batizado pelo Espírito Santo mas deseja esse batismo se você nunca falou em línguas mas gostaria abre o seu coração peça o Senhor para te preencher com o Espírito Santo obrigada Senhor Jesus obrigada somente abre o seu coração e agradeça o Senhor obrigada Jesus obrigada abre o seu coração e ora em línguas se puder obrigada por me batizar com o Espírito Santo fala obrigada Espírito Santo por tocar o seu povo aleluia Deus Pai eu te agradeço muito pela libertação eu te agradeço por ter ajudado essas pessoas a começarem esse processo de libertação ajude elas a comandarem Satanás a sair de suas vidas a qualquer hora do dia Senhor quando eles estiverem orando quando eles sentirem necessidade de fazer isso simplesmente ajude-os a fazer essa libertação novamente Senhor também oro para que cada pessoa que escute isso possa caminhar na estrada estreita com o Senhor aleluia obrigada Jesus eu te peço que abençoa Pai abençoa cada um eu te peço Senhor que os ajude a continuarem a fazer a libertação Senhor Deus proteja-os guarde-os ajude-os a prosseguir na estrada estreita e que jamais eles jamais venham a desistir Senhor aleluia Senhor Jesus obrigada pela sua fidelidade te damos graça Senhor obrigada aleluia eu espero que esse áudio lhe ajude a iniciar o processo de libertação não se esqueça que esse processo deverá continuar sempre que o Senhor te guiar a fazer continue existem muitos livros que falam sobre esse assunto você pode ver online nós temos algumas opções que falam sobre esse assunto no nosso website você pode fazer a busca na internet você pode ver diferentes ler diferentes livros sobre libertação mas saiba de uma coisa eu tenho estudado sobre esse assunto já li diversos livros sobre isso eu tenho feito trabalho de libertação em outras pessoas e falo pela certeza e experiência que eu tenho que a única coisa capaz de fazer com que Satanás saia da sua vida é através do arrependimento verdadeiro somente comande Satanás a sair não fale com os demônios não escute eles não dê conversa para eles somente comande eles para sair isso foi o que realmente eu aprendi para aqueles que necessitam de cura interior busque o Espírito Santo que ele lhe dará a cura interior a Bíblia fala que se você buscar o Senhor de todo o seu coração você o encontrará se você continuar Deus lhe dará cura se ele me curou de uma doença que não tem cura esquizofrenia ele irá te curar também não importa o que você tem você só precisa descer para a estrada estreita você precisa confessar os seus pecados e se desviar deles e Deus lhe mostrará a sua fidelidade amém o Senhor é tão bom ele me mostrou que esse áudio vai ser duplicado via CD para diferentes pessoas dentro do corpo de Cristo eles também poderão experimentar a verdade que há na palavra de Deus sobre libertação e eles então poderão iniciar o seu processo de libertação agora eu vou te pedir uma coisa você pode me ajudar se Deus colocar no seu coração faça uma ou várias cópias desse áudio você pode fazer centenas de cópias distribua para as pessoas da sua igreja você pode dar para os pastores você pode dar para as pessoas que necessitam de libertação você pode dar as pessoas que estão desesperadas por um milagre você pode dar esse CD por favor eu espero que esse CD tenha chegado até as suas mãos de graça porque a gente não cobra nada por ele ele está disponível no nosso website você pode fazer o download de graça você pode copiar e distribuir quantas vezes forem necessários se você morar em um país que não tem acesso à internet nós podemos mandar por correio para você de graça eu só peço que esse CD seja distribuído gratuitamente para que ele possa encorajar as pessoas a caminharem na estrada estreita com Jesus e conquistar a libertação então eles também serão libertos e aprenderão sobre batalha espiritual por favor nos envia um e-mail para esse website e nos informe de que maneira você foi abençoada através desse áudio www.thefathersfriends.org 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 www.thefathersfriends.org